Vamos falar da eleição da Argentina porque, curiosamente, a gente acaba vivendo o país vizinho, então a gente tem que ficar de olho. E duas novas pesquisas eleitorais das consultoras CB e Circuitos, divulgada pelo jornal Clarim, que é o jornal de maior circulação na Argentina, mostram o candidato à presidência e vencedor das primárias do país, o Javier Milley, em primeiro lugar. O primeiro turno nas eleições da Argentina será em 22 de outubro agora, hein? No levantamento da consultoria CB, Milley, do partido La Libertad, avanza, aparece com 32,2% das intenções. Logo atrás está o ministro da Economia, o Sérgio Massa, que é do governo atual, com 28,9%. Há uma semana atrás, estavam invertidos os papéis. O Massa é que estava em primeiro e tomou a virada agora. E a candidata de centro-direita pela coalizão Juntos por El Câmbio, Patrícia Buric, aparece em terceiro lugar com 23,7%. Os candidatos Juan Chicarreti e Miriam Bregman têm, respectivamente, 3,1% e 2,1% pontos. Outros 6,2% afirmam que não sabem quem vai votar. 3,8% votam em branco. O levantamento entrevistou 4,072 pessoas de forma online, de 25 a 28 de setembro, e a margem de erro é de um ponto percentual a mais. A outra pesquisa da consultoria Circuitos mostra que Milley, com 34,6% em primeiro, o candidato governista tem 31,2% das intenções de voto, e Buric aparece em terceiro com 24,8%. Chicarreti tem 1,9% das intenções e Bregman 1,8%. Nesse cenário, outros 2,4% disseram que votarão em branco, 1,1% não vão votar e 2,2% não souberam responder. Assim, como o levantamento da consultoria CB, o estudo da Circuitos foi realizado na mesma data, de 25 a 28 de outubro, de forma online, e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. Foram entrevistadas 2.188 pessoas. Bom, o cenário é esse, mas a gente vê, né, o Edivaldo, que não tem nada resolvido, mas o Milley, que é aquele cabeludo doidão, parece que deu a volta por cima, hein? Está fechado o microfone, Edivaldo. É, o que está acontecendo na Argentina é muito triste, né? A Argentina sempre teve uma importância muito significativa, né, na economia sul-americana, né, e essa, esse, vou chamar assim, esse namoro, né, com a esquerda já de alguns partidos, já há alguns anos, né, tem custado caro isso, né? E me parece que o Milley aí é alguém que deva mudar esse panorama, né? Olha, eu vou até mostrar, não sei se vai aparecer aí, o Santiago, eu vou tomar a liberdade de, eu mesmo fazer um comentário aí, e aparecer para vocês aí no vídeo, né, um grupo de argentinos que moram aqui na nossa região, que tem acolhido esses argentinos no nosso país, tá, para que eles possam ter oportunidade, para tu ver a situação, né, o que eles chamam de um êxodo argentino, tá? E o pior de que a gente, de tudo, é que a gente vê, não oficialmente, eu não posso falar, afirmar, com provas e tal, é a interferência do nosso governo atual, não é, nessas eleições, né, entrando com dinheiro, indiretamente, enfim, tá? Porque não posso esquecer que existe um grande projeto chamado U-SAL, não é, e que é nada mais é que a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, né, que deve ser, a intenção é que o Brasil esteja à frente disso tudo, assim como a Rússia, né, a União Soviética teve na época lá do comunismo, naquela época, né, tá, então isso faz parte de um grande projeto, tá aparecendo aí, Silvio e Marcelo Toarmina, ex-do de Argentina 2021, né, é triste a gente ver o que está acontecendo, e se nós não tomarmos uma posição como cidadãos, sobre a questão das eleições, voltando a falar das eleições municipais, nós provavelmente iremos para o mesmo caminho, porque só não vê quem não quer que nós temos um governo comunista, né, tomando conta do nosso país, entende, e basta é só conhecer um pouquinho, um mínimo de história, você vai ver que não dá certo, não dá certo, tá, não há a intenção do crescimento da nação, e sim o que a ideologia do partido determina, inclusive ter feito na tua própria vida. Ô, Nicolau, a gente vê que essa eleição da Argentina parece algo que aconteceu no Brasil ano passado, vai ser a mais equilibrada de todos os tempos, né, isso aí já tem esse sinal, inclusive a pesquisa a gente vê o Milen na frente, mas 7% dos argentinos ainda não sabem quem vai votar, isso daria a liderança para qualquer um dos dois, ou até quem sabe a própria Burique lá, que está em terceiro lugar, chegaria perto. Como é que você vê essa questão, esse aperto, o pessoal está... O crescimento da direita, né? É, um crescimento, saindo de um governo peronista, né, no caso da Argentina, que no caso é quixenista hoje, como é que você vê, o pessoal está cansado disso, desse socialismo lá ou não? Eu acho que, em primeiro lugar, nós tivemos que analisar o passado, é reciclado, né, é uma hora direita, uma hora esquerda, O que, na verdade, a população quer é poder viver de uma forma boa, tranquila, gerando empregos e tendo condições de se manter com o salário que ganham, em média, dentro de um país, né? Hoje, por exemplo, o brasileiro, com... Você vê, mesmo dentro da situação que nós vivemos aqui no Brasil, se você for para a Argentina, você é rico lá, com o poder de dolarização que tem o dinheiro, em relação ao poder aquisitivo da Argentina. Então, aqui você compra um dólar aí na faixa de cinco reais, lá é não sei quantos mil pesos, né, argentinos, e o poder aquisitivo desse dinheiro. Quando eu falo, o povão fala assim, ah, o feijão está caro. Não, o feijão não está caro, é o poder aquisitivo do seu momento, é que fica caro para você, ou seja, o quanto ele cabe dentro de um salário. E é isso que acontece em todos os países do mundo, e é o que vem acontecendo na Argentina. Quantas e quantas vezes, com governos bons da Argentina, que fizeram desenvolver e crescer a Argentina, ficou caro para os brasileiros. Por quê? Porque o nosso poder aquisitivo estava baixo, e o poder aquisitivo deles estava alto. E nessa variação, eu estou querendo dizer tudo isso, porque nessa variação, é o que a população sente. A população, ela quer mudanças daquilo que não está bom. O povão, ele quer mudanças daquilo que não está bom, ele quer que fique bom. E aí, às vezes, ele vai optar por um governo de esquerda ou um governo de direita, porque as promessas, elas são levianas. O Lula mesmo, ele tem um discurso que ele fala de narrativas. Então, quando, infelizmente, a população é assim, quando a narrativa agrada o seu ouvido, as pessoas, o canto da sereia, que nem disse até o... Acho que foi até o Lula que falou, não lembro quem foi que falou, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes falou, Lula, você tem o canto da sereia. E realmente, o Lula tem. E os políticos, eles têm o canto da sereia. O povão, ele não quer ouvir aquilo que ele não gosta. Ele não quer ouvir a verdade. Nem as pessoas, nem eu, nem você, Santiago. Se eu apontar o dedo para você e falar os teus defeitos, você também não gosta de ouvir. Ninguém gosta de ouvir. E aí, infelizmente, isto é o que leva para o lado direito, leva para o lado esquerdo, leva o canto da sereia, leva as narrativas. É o que o Lula fala. Vamos falar, vamos fazer narrativas contra o Bolsonaro. Pronto, chegaram a envolver o Bolsonaro nas milícias que mataram a Marielle. E começa a falar muito. Tem um grupo de pessoas que acreditam nisso. Você começa a falar outras coisas, tem um grupo de pessoas que acreditam naquilo. E ele ficou falando que a picanha, é a mesma coisa que acontece lá na Argentina. É a mesma coisa. Olha, muda a língua, muda o povo, mas as narrativas são sempre as mesmas. E o povo, ele quer viver tranquilo, em paz. Você vê os Estados Unidos, o que está acontecendo com o Biden. É a mesma coisa. Se a eleição fosse hoje, tranquilamente o Biden perderia a eleição. E ele foi eleito como se fosse uma... Como foi eleito o Lula aqui, como se fosse uma virada do que estava péssimo para alguma coisa que ficaria bom com o Biden. Não ficou. Então, a Argentina também está... Eu acredito que a direita ganhe na Argentina. Eu acredito nessa virada. Não sei se ele fará um bom governo. porque nós temos que entender também, por exemplo, que a Argentina tem o mesmo problema que o Brasil tem, é o parlamento. Depende do parlamento. Então, muitas coisas um presidente da república não faz, um homem não faz. Infelizmente, a população mundial, mundial, eu digo isso no nível do povo do mundo inteiro, acha que ele vai eleger o salvador da pátria. O salvador da pátria não existe. O sábio, só para encerrar a minha fala, o sábio foi o Kennedy, o Fritz Kennedy, Geraldo Fritz Kennedy, que era o nome dele, que foi assassinado. Não pergunte o que eu vou fazer pelo seu país, e sim o que você pode fazer pelo seu país. Mais ou menos foi essa frase. E é assim que a gente vive. Só que, infelizmente, a população não pensa assim. Não pergunte o que eu vou fazer pelo seu país.